Ninguém sabe qual é o objetivo O final dos russos na guerra Ninguém sabe Ninguém sabe qual é o objetivo dele Porque a visão russa A visão russa De guerra Ela não é igual a do ocidente Ela não é em nada igual a do ocidente Amália Você pode trazer aquele pacote Que está em cima da mesa Aquela sacolinha Tem uma sacola de livros Eu quero mostrar para o pessoal Uma sacola com os livros É meio idiotão mesmo Tem uma sacola com os livros Eu quero mostrar uma coisa para vocês Que é importante Sobre a visão russa de guerra Ela não é igual a do ocidente De forma alguma Eles não vêem da mesma forma Dá esses daí Obrigado Eu tenho os livros aqui Depois eu procuro o resto Isso aqui é Esses livros aqui são dos anos 50 Mas tem muita coisa que é atual ainda Eu tenho a versão de hoje Eu tenho também em PDF Doutrina Militar Soviética É dos anos 50 Gente O russo Ele enxerga Verdadeiramente A guerra Como um complemento da política E a política como um complemento da guerra Então você não sabe Na visão russa de guerra Onde termina uma coisa Onde começa a outra Elas se interagem Exatamente A doutrina de guerra deles É bastante imprevisível Ah, o K19 Eu assisti A Caçada do Outubro Vermelho É É bacana É lindão Mas é mentiroso Pra caramba, né, Kleber É um filmasso Putz, filmasso Mentiroso Cacete É, eles têm uma visão diferente Olha, os astros ajudaram bastante o Iraque A segurar o Irã Mas no final O que funcionou Foi o O gás Vx, cara Não sei Eu não tenho condição de saber Se a Rússia vai ganhar ou vai perder É difícil dizer isso daí É difícil Tá muito nebuloso Eu acho muito difícil cravar um Um prognóstico nessa altura das coisas É muito difícil Rapaz, o negócio de chá russa é um perigo, hein Cuidado, hein Cuidado O negócio de chá russa, pelo amor de Deus Quem te mandou? O Putin Sai fora Ah, a série The Americans É federal The Americans Você assiste É linda aquela série Muito legal Muito legal Muito legal The Americans Muito bacana Muito bacana Sabe o que acontece, gente? Eu penso assim Eu vejo da seguinte forma Esse Binkoff Battleground Eu já vi Eu já vi Eu gostei Mas eu não formei Eu não formei Sabe o que acontece, Gusto? Eu tenho que falar um negócio pra vocês Eu acho que eu pego vários canais Eu sempre identifico uma tendência ou outra E eu separo as coisas Como a gente tem bastante experiência na área A gente separa as coisas, né Mas não tem canal 100% isento Não tem Isso não vai existir Canal 100% isento Você escorrega Você pega o Riesner Que é um puta de um cara Puta de um analista Coronel Riesner Fora de sério Os melhores Ele escorrega de vez em quando, cara Eu escorrego O McGregor O Scott Hitter Não precisa nem falar Todo mundo tem a sua tendenciazinha Eu procuro você mostrar a situação Eu procuro mostrar o que está acontecendo Na minha opinião, gente Vamos lá O que aconteceu O que é a ofensiva ucraniana na minha opinião Boas reservas Bom treinamento Moral alto Muito dinheiro E prioridade de equipamentos Prioridade de equipamentos Conseguiram alguma coisa? Sim Conseguiram tudo? Com certeza não Com certeza não conseguiram tudo Se eles vão A Europa Será que a OTAN Vai aceitar As conquistas Do Ah, eu não tenho saco Para ver uma live De sete horas E muito menos Para fazer uma, galera Pelo amor de Deus Gente, eu faço uma live De uma hora Eu quero desaparecer No mundo Quando acaba Uma live de uma hora Eu quero desaparecer A gente criticando o comandante Eu não dou bola Depois a gente tira ele A moderação acha e tira Isso é galho fraco Isso é galho fraco E esses fracassados Vêm aqui a rosto Mas eu não tenho saco Mas eu não tenho saco, gente Uma live de sete horas Mas nem a pau Mas nem a pau Eu acho que o objetivo Da ofensiva ucraniana Foi político Agora vamos ver Como é que é Está muito cedo para dizer Ah, eu não vou ficar esperando O discurso do Putin Três da matina Não negativo Negativo Pode Não contem comigo Não contem Não vou ficar